A mulher só vive a reclamar, eu não tenho hora pra chegar Sou boêmio, tenho que beber, nunca estou em casa pra jantar Ela diz que qualquer dia eu vou morrer Sou da noite, a noite é toda minha, tenho compromisso com a lua Minha vida é andar na rua, a cantar para os amigos meus Na esquina ou no botequim, até Deus nosso Senhor lembrar de mim Madrugada, é a minha companheira Amanhece, eu estou na brincadeira Vou pra casa, vou dormir, vou descansar A noite chega, me pede pra voltar Madrugada, é a minha companheira Amanhece, eu estou na brincadeira Vou pra casa, vou dormir, vou descansar A noite chega, me pede pra voltar La, 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 la Obrigado.